Hello, pessoal! Mais um vídeo de moda aí pra vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer vários looks estilosos Bem Tumblr aí, com o sapato Cotuno, que é um sapato que eu sou simplesmente apaixonada E de quebra eu vou mostrar algumas inspirações aí de looks bem diferentes que eu montei, mas com o mesmo sapato E aí vocês vão ver. Então se você quer ficar ligado em tudo isso, meu amor, é só continuar assistindo o vídeo Mas deixa o like e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que sempre tem vídeos assim por aqui, tá? E o primeiro look usando o Cotuno é um look total black, ele é todo preto E quando a gente já coloca isso na cabeça, a gente pensa Nossa, é um look bem gótica pra sair à noite, assim, numa balada e tal Mas não, eu resolvi montar um look que dê pra ir de dia no parque, sair com as amigas e tudo mais Mesmo sendo gótica suave, né, gente? Por que não? Então eu resolvi colocar uma brusa mesmo básica preta com um desenho bem colorido Porque já dá aquela traça no look Porque um look preto, ele automaticamente faz você lembrar de looks sociais, look pra noite, look pra balada Mas não, gente, o preto tá aí pra você usar e abusar Preto, branco, bege, rosinha, são peças básicas pra tudo E na parte de baixo eu coloquei o short, que é o short quadriculado E como o short, ele tem um cunho mais social, né? Ele é mais socialzinho, assim, que ele é meio que um short sai e você amarra do lado A brusa, ela já deu um quebra Então uma dica aí, gente, pra vocês usarem e abusarem das peças dos seus looks É você misturar os estilos e aí você meio que formar o seu Como eu posso dizer, como eu disse, eu coloquei um short mais socialzinho E uma brusa mais do dia a dia Coloquei esses dois, acrescitei o coturno e ficou uma coisa maravilhosa Ele ficou todo preto, lógico que ele não é um look leve Porque ele é todo preto Mas ele não é aquele look pesado de você sair de dia e as pessoas te olharem e falarem Menina, né? Tá errado Tchau Tchau Oh, oh my life, oh my life Oh, oh my life, oh my life Oh, 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 oh my life